A UCS realizou o primeiro Trocando Ideias de 2023 com a participação especial da Porto. O evento contou com a presença de Emerson Valentim, diretor comercial, capital e região metropolitana de São Paulo, que falou sobre as ações de assistência e sinistros na tragédia no litoral paulista. Estiveram presentes também Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro, e Eva Miguel, diretora de produção. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com os amigos da UCS, sendo apresentado formalmente a todos, como representante aqui da Porto na capital metropolitana, e como vítima também deste trágico evento que aconteceu no Carnaval, presenciei ali de fato todo o sofrimento de todo mundo que era envolvido, de todos os nossos segurados, e fui beneficiado dessas ações que a Porto fez lá para tirar os quase 3 mil segurados que lá estavam sofrendo naquele momento. Uma ação totalmente coordenada com o que a gente fala, o jeito Porto de atender, e nesse momento tão difícil o quanto a gente conseguiu acolher os nossos segurados nesse momento. Nós tivemos um momento muito difícil agora no litoral paulista, tivemos mais de 60 mortes, muita destruição, não tinha acesso, não tinha como acessar as pessoas, as pessoas não tinham como ser ajudadas, e nesse momento difícil, a Porto Seguro fez a diferença, onde que ela não importava se era segurado, se não era segurado, ela prestou atendimento para as pessoas que precisavam. Como sempre, é uma seguradora que ela não está preocupada só em fazer seguro, ela está preocupada em devolver alguma coisa para a sociedade. Com casa cheia, o evento foi especial. Os corretores puderam entender nos detalhes como a operação da Porto foi tão importante em um momento de tragédia, e não mediram esforços para elogiar a atuação da companhia no mercado.